Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Eric do Critical Hits e hoje eu vou jogar um pouquinho de Titanfall. Eu tinha gravado um gameplay de Titanfall antes pra botar no YouTube, porém o gênio aqui deletou ele junto com os vídeos que eu já tinha usado pra outros gameplays, então eu estou meio que me fodendo fazendo gameplay novamente. Me fodendo não, porque Titanfall é um jogo lindo. Então, enquanto o jogo carrega eu fico enrolando vocês, mas a ideia é gravar Titanfall hoje, apesar de terem dito que eu levo mais jeito pra RPGs. E para jogos arcade. Enfim, eu espero que eles... Tenho querido dizer que o público do meu canal é mais isso do que fãs de Titanfall e afins. Olha só, eu completei um challenge só caminhando. Bom, vamos lá. Vamos matar uns... 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 Uns gnominhos aqui. Nossa senhora, olha o lag que eu estou. Tá, tem um Titan descendo lá e coisa e tal. Vamos lá. Vamos entrar na putaria de titãs, então. Isso aí, entrar metendo o puteiro já, adeus. Koala bala. Koala bala já era. Esse Spectre aqui já era também. Isso aí, segundo o titã que vai para o espaço. Sai, caralho. O idiota não tá enxergando que tem um. Puta que pariu. Isso aí, menos outro titã para contar a história. Vou caminhar por cima dessas piquinhas aqui, isso aí, atropelados. Todos os municípios. Todos os municípios, sejam avisados. Estamos tomando excesso de perdas. Nós talvez precisamos avaliar a missão, se não a gente não se torna agora. Ah, que filha da puta. Isso aí. Ah, Paulo. Não vai sair. Filho da puta. 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 Porra velho, não consegui morrer, não consegui matar ele aliás, vamo lá então. Vamo lá, meu time realmente tá muito ruim. Vamos lá, vamos lá. Isso aí, vamo lá então. Porra. Ah, vai fugir. Filha da puta. Caralho. Vamo lá então. Porra velho. Bom, terminamos em primeiro. Próximo round então. Mais um roundzinho e aí podemos partir para o fim de semana sossegados. Tá bom né. Dois rounds de pura putaria. Esse cara realmente tá escondido. Corre filha da puta. Que sacanagem. Deixar a fumacinha na frente do avião pra ninguém entrar. O dildo aqui tá tomando bala de todo mundo. Pobre dildo não conseguiu ganhar. Não conseguiu nem fugir aliás. Até meu cara matou 10 minions né. Apenas. Bom, vamo lá então rumo ao próximo round. Isso aí. Olha só a quantidade de item que eu tenho. Eu tenho que descartar 22 cartas. Que momento hein. Wifi virus. Não quero, não quero. Olha só que legal isso aqui. Também não quero decisive action. Não quero. Fast learner é interessante. Não, não quero, não quero. Não quero também, vai se foder. Olha só hein. Bora, embora, embora. Essa arma aqui eu gosto pra caralho, vamo lá. Tá. Agora sim. Porra, agora eu tenho 7 segundos pra começar. Gostei disso aqui. Porra, não deu pra pegar o resto. Vamo lá então. Fazia tempo que eu não usava burn cards. Vamo ver o que que vai acontecer. Corporate. Próximo round. Alguém ainda tá jogando o Titanfall? Pô, eu achei o melhor jogo de tiro até agora. Sinceramente assim. Melhor que Battlefield, melhor que Call of Duty. Esses tempos eu tentei jogar Black Ops 2 de novo. E não rolou, porque o ritmo do jogo é muito lento, tá louco. Foi realmente bom pro marido. Vamos lá então. Calaboc. Aê, ele morreu, tá. Meu Deus, eu tô muito mal de mira nesse começo de round. É isso aí. Aê, ele morreu. 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 Ele morreu. Aê, 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 o cara tirou os mísseis em mim. Aê, ele morreu. 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 Ai, ele morreu. Ai, não estou enxergando nada, tranquei tudo aqui. Aê, eu vou acer Para aê, ele morreu. Ae, tá, agora vai. E eu dou zero fodas pra isso. Cadê? Ai, 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 ai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha lá, todo mundo lá em cima. E como é que eu vou subir? Lá pra cima. Oh, bosta. Oh, bosta. Oh, bosta. Ai, 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 corre, Eric, corre, Eric. Olha só, tem um veado com microfone que tá afim de comentar tudo que ele faz. Chora essa, amigo. Chora aí, filho. Chora mais que tá pouco ainda. Mamãe. Caralho, eu não vejo nada. É, meu titã já era. Ah, filha da puta. Abaixa assim, ó. Vi? Vai. Aqui, cara, desgraçado, ele tá sempre escapando dos meus tiros. O que? O que? O que? Ah! 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 É isso aí? Ah! Ah! Ok, não rolou, vamo lá então, vamo lá, vamo lá, vamo lá, que tá pegada essa partida. Só faltou isso pra realidade total. Filho da puta. Não rolou de pegar ele. Olha, a partida tá acabando. LoL Clip Creeper é o meu pau de óculos. Ah! 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 Toma, filha da puta. Ah, quase chegando já, não vai dar tempo de pegar. Eu acho. É, não. Bom galera, eu fico por aqui. Curtam, se inscrevam, favoritem, deixem comentários e até a próxima. Tchau, minha gente. Beijo em vocês. Tchau, tchau, tchau.